Fala meus telespectadores, estamos aqui de volta com mais um vídeo de Sky Filhos da Luz e hoje no vídeo de hoje a gente vai testar um dos itens que chegou aqui pra gente que é do espírito viajante da temporada dos caçadores de luzes então pra quem não sabe esse espírito está disponível no mapa Campina da Aurora então se você for na segunda parte do lado direito, onde a gente vai pro santuário você pode pegar esse espírito aqui e encaminhar a luz pra ele e por fim você desbloquear então ele dá os seguintes itens pra gente, que é a flauta, que é um instrumento de toque e dá esse chapéu, se não me engano aquele chapéu de luzes que combina com a capa aqui se não me engano quer ver? deixa eu pegar essa capa aqui é, acho que esse chapéu combina com essa capa, tem uma outra capa também que é só de luzinha também eu não sei qual que é lá, é, acho que tem outra capa que é só de luzinha tá, mas enfim, eu não vou pegar esse aqui agora não, porque eu quero testar o instrumento que ela dá que é a flauta, é um instrumento legal que eu queria muito utilizar, tocar aqui pra vocês pra gente testar como é que funciona a flauta então, é, eu vou pegar um outro local, não vou testar aqui não tô vendo que aqui ficou tudo escuro mas eu vou em outro mapa, vamos nessa, tá ligou? bom, estou aqui na casa da árvore que é a casa dessa temporada agora que vão sair isso aí não, é a temporada que já saiu aqui pra vocês que é essa última temporada e a gente vai testar essa flauta aqui eu tô vendo que tem um cara aqui junto comigo, eu não vou fazer amizade agora não amiguinho, agora eu vou fazer, a gente vai tocar e ver como é que funciona a flauta então, a flauta, ela tem os mesmos instrumentos que tem é, qualquer tipo, pode ser um piano, pode ser o, é, o violão então, ele tem um número de 15 notas e a gente pode testar aqui, utilizando essas notas pra ver eu tô vendo que, olha isso aqui, cara lotou de gente aqui, tá todo mundo usando a flauta que eu tô usando também, cara tá todo, como assim, como assim que veio todo mundo pra cá, cara eu quero testar isso aqui separadamente peraí caramba, cara, tá todo mundo me seguindo eu quero tocar aqui sozinho, cara sem interferir, tá todo mundo me seguindo aqui o que que eu faço? meu Deus é, definitivamente eu não vou conseguir tocar aqui, né vocês querem, vocês querem que eu tá tá, vamos voltar pro menu principal, porque não dá ok, vamos ver se aqui o pessoal não vem não vem aqui, agora eu tô no sertão dourado eu tô naquela parte inicial bom, então se a gente abrir aqui a flauta a gente vai ter 15 notas então, eu vou tá testando todas elas vou tocar uma música aqui, vamos ver como é que funciona a flauta como que é utilizar a flauta geralmente a flauta a gente só usa só com um toque apenas, não com dois toques simultaneamente eu assim, foi opinião minha eu acho que é mais legal você tocar apenas com um toque só do que utilizar o toque de dois dedos ou três dedos ou mais então, eu acho muito bom essa flauta porque isso aqui você pode fazer duetos muito legal principalmente juntar seus amigos pra cada um tocar uma parte de uma música que aí se você juntar tudo dá pra fazer uma música bem interessante então, eu vou utilizar aqui cada nota pra gente ver o som de cada nota usando esse instrumento uma das coisas que eu gosto de tocar com essa flauta é o som da floresta oculta então, com essa flauta eu não posso tocar com duas notas simultaneamente porque senão não vai ficar legal então, seria muito bom se a gente juntasse amigos pra cada um fazer uma parte de uma partitura eu não sou especialista em música até porque eu não faço música eu já mexi com piano na vida real faz mais ou menos sete ou oito anos atrás então, assim depois disso eu nunca mexi eu não gosto muito de piano eletrônico eu gosto mais de piano arcústico mas eu nunca cheguei a mexer e nunca foi minha especialidade bom, a gente vai tentar tocar agora a música da floresta oculta eu vou tentar tocar apenas com uma nota não vou fazer as duas notas que eu geralmente costumo utilizar então, vamos ver como é que fica usando a flauta a música a música Bom, usando só um toque, cara, você viu que ficou da hora, né? Agora eu vou fazer diferente, eu vou tocar uma música completamente diferente Eu vou utilizar a música do Piratas dos Caribos, a gente vai utilizar a flauta Por que eu utilizo essa música? Porque ela tem apenas um toque Você não precisa tocar simultaneamente na tela Então vamos ver como é que ela vai ficar Música Música Bom, então quando você utiliza É apenas um toque, ela fica melhor Quando você usa dois, eu não sei se ela fica legal Deixa eu ver se eu tocar a Claire de Lune Utilizando dois toques, se ela vai ficar legal Música 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 Com dois toques eu já não curti muito O som que ela emite, então Não sei O que vocês acharam Bom, vamos tentar tocar uma outra música aqui Eu vou utilizar aquela mesma música da Floresta Oculta Que a gente tocou com apenas um toque só Utilizando dois toques Então vamos ver como é que ela vai ficar É, com dois toques eu já não curti muito Então, enfim Bom, por enquanto vai ser só isso Eu vou estar trazendo mais músicas aqui pra vocês Provavelmente eu vou estar tocando em outros instrumentos Não só nessa flauta aqui Eu vou estar tocando naquele instrumento dessa temporada No Prêmio Supremo Que é o saxofone Também vou trazer outros toques pra vocês Pra vocês estarem treinando Pra quem quiser aprender a tocar Lembrando que pra você aprender a tocar aqui no Sky Não é questão de você Ah, eu tenho que me esforçar É questão de tempo Você tem que aprender as notas Então, como aqui só tem 15 notas Fica mais fácil pra você tocar Então é mais fácil pra você criar músicas aqui E foi as únicas coisas que eu ainda consigo me entreter Jogando Sky Principalmente porque Como eu já explorei o mapa Já explorei os bugs e muitas outras coisas Eu acabo ficando sem opções Por isso eu queria muito Que tivesse uma forma de minigame Nesse jogo Porque aí incentivava os jogadores antigos A voltarem pro jogo E você ter mais motivo pra poder jogar Ter mais interesse pra jogar Enfim pessoal Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou do vídeo Compartilhe Curta A adição aos fritos Se você não se inscreveu no nosso canal Se inscreva Porque assim você me ajuda muito A desenvolver vídeos E trazer mais conteúdos como esse Vejo você no próximo vídeo Muito obrigado pela atenção E carinho de todos Fui